Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! A editora áudio traz para você o melhor curso em áudio do país. O conteúdo programático atende a maioria dos concursos e exames. Conhecimentos bancários Este livro traz os diversos temas abordados pelo sistema bancário em linguagem clara e objetiva. Favorece aqueles que se preparam para concursos, profissionais do mercado e também serve como guia de orientação no cotidiano das pessoas para uso adequado dos serviços e produtos dos bancos. O conteúdo é abrangente e atualizado, tornando conhecidos os principais produtos e serviços oferecidos pelos bancos, esclarecendo dúvidas e conscientizando o consumidor bancário de seus direitos e deveres. Os serviços prestados pelos bancos são praticamente indispensáveis. O pagamento de contas, impostos, depósitos, saques, recebimento de créditos, de salários e outros itens fazem parte da nossa vida. Bancos são empresas visando lucro e uma das formas de aumentar esse lucro é cobrando tarifas por serviços prestados. Os bancos oferecem diversos serviços, sendo os mais usados pelos brasileiros, o depósito, os cartões de crédito e os empréstimos. A conta bancária faz parte de nossa vida cotidiana. Utilizamos a conta bancária para pagar contas, depositar rendimentos, manter dinheiro seguro. Carregar dinheiro em espécie ou guardar embaixo do colchão como antigamente, hoje se considera atitude temerária. As contas correntes podem ser abertas também com a finalidade do recebimento de salário, benefícios da previdência social, pensões e pensões judiciais. A abertura de contas correntes no Brasil é normatizada pelo CMN através das resoluções 2025 e 2747 e dispositivos complementares. Todos os correntistas ou todos os que queiram se relacionar com o banco ou realizar algum negócio com um banco devem ter um cadastro. Os bancos, para efetuar negócios com seus clientes, elaboram fichas cadastrais, ou seja, um conjunto de informações sobre o cliente, pessoa física ou jurídica. O cadastro se inicia com a prestação de informações pelo próprio cliente, em formulário especial, devidamente assinada por ele ao final, após a data. Nele, o cliente declara seu nome, endereço, atividade profissional, nacionalidade, data e local de nascimento, cidade onde residiu anteriormente, há quanto tempo reside na nova cidade, tipo de documento de identidade, número, órgão que o expediu e data, CPF, se empregado, local de trabalho, data da admissão, cargo atual, renda mensal, estado civil, e se casado, regime de casamento e dados sobre o cônjuge, nome, nacionalidade, data do nascimento, atividade profissional, documento de identidade e CPF. As pessoas jurídicas deverão, através de um seu representante autorizado, fazer a declaração, fornecendo dados compatíveis com sua natureza jurídica, nome, endereço da sede, de filiais, se houver, nacionalidade dos sócios ou principais acionistas, atividade civil ou comercial, data da constituição da sociedade ou empresa, registro civil ou na junta comercial, e demonstrativos de receitas obtidas. Devem ser informados também os bens imóveis, casa, terreno, sítio ou fazenda, apartamento, etc. Além de bens móveis de valor, tais como automóveis ou outros veículos, gado, ações, aplicações financeiras e demais bens que constituem o seu patrimônio. O banco, para confirmar tal declaração, pode exigir comprovação através de documentos, escrituras públicas de compra para os bens imóveis e certificados dos veículos e recibos para outros bens. Para cada bem, o cliente deve informar o valor estimado por ele. A pessoa jurídica deverá, igualmente, comprovar, através dos mesmos documentos ou através de balanços e balancetes, os bens que compõem o seu patrimônio e informar os valores contabilizados. Devem ainda ser declaradas as fontes e referências, isto é, pessoas ou empresas, com seus respectivos endereços, que possam atestar a sua idoneidade ou dar informações sobre a sua pontualidade em compromissos assumidos. Depois dessa declaração para fins de cadastro, o banco, através de um funcionário especializado, avalia os bens, considerando o seu valor venal à vista. Analisa os comprovantes apresentados, consulta as fontes apontadas e o SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito. Consulta também o CCF, o cadastro de emitentes de cheques sem fundos do Banco Central e, a seguir, atribui um limite de crédito ao cliente. No caso de pessoas jurídicas, far-se-ão também análises dos balanços periódicos, balancetes mensais e demonstrativos financeiros. Está, assim, feito o cadastro do cliente, que poderá pleitear empréstimos ou realizar outros negócios com aquele banco. Cartão de assinatura Ao abrir a conta, o cliente lança sua assinatura no cartão, a assinatura que irá usar para retirar talões e emitir cheques, contratar empréstimos, fazer aplicações financeiras e dar outras ordens ao banco. Normalmente, os bancos pedem para que o cliente assine o cartão duas ou mais vezes. Assim, as assinaturas em cheques e nos demais documentos serão sempre confrontadas com as do referido cartão por funcionário especializado em grafologia. Procuração Na linguagem bancária, é o instrumento da procuração, ou seja, o documento que prova que uma pessoa possa praticar alguns atos em nome de outra pessoa. Quem passa a procuração é denominado o outorgante. Quem recebe a procuração e praticará o ato em nome do outorgante, é chamado outorgado, ou seja, procurador. A procuração pode ser outorgada por instrumento particular, isto é, em papel comum, manuscrito ou datilografado, assinado pelo outorgante. Nesse caso, os bancos exigem que o instrumento particular tenha a firma reconhecida em cartório. Há também a chamada procuração por instrumento público. É aquela passada em cartório. O outorgante vai a um cartório e manda que o cartorário redija a procuração num papel do cartório, onde ficará registrada a outorga, nomeação do procurador. Esse documento tem fé pública e, por isso, não precisa de firma reconhecida. Conforme determina a lei civil, os poderes dados ao procurador cessam com o falecimento do outorgante. O que vale dizer que a procuração perde o seu valor. Dessa forma, quando morre o outorgante, os bancos pagam somente os cheques emitidos pelo procurador anteriormente à morte daquele. Fontes de referência. Os bancos consideram como fontes de referência os estabelecimentos comerciais, o serviço de proteção ao crédito das associações comerciais, o cadastro de emitentes de cheques sem fundos do Banco Central, assim como toda e qualquer pessoa que possa informar sobre a idoneidade do cliente que propõe a abertura de conta corrente ou obtenção de empréstimos. Vejamos os tipos de contas bancárias. Conta poupança. É uma forma de começar a acumular algumas reservas financeiras. Tem baixo rendimento, mas o dinheiro fica prontamente disponível em caso de uma crise financeira. É a aplicação mais simples do país. O rendimento é recebido uma vez por mês na data de aniversário da caderneta. A rentabilidade é de 0,5% ao mês, mais a variação da TR, taxa referencial. Observação. TR é um índice criado pelo governo para a complementação do rendimento das poupanças. Ele é calculado a partir da taxa Selic, que indica a taxa de juros no Brasil. O Fundo Garantidor de Crédito, FGC, garante até R$ 60 mil por CPF por instituição. Isso é, a garantia vale para várias poupanças no mesmo CPF, desde que em diferentes instituições. O FGC é uma instituição privada e sem fins lucrativos, mantida pelos próprios bancos para garantir ao credor que ele receba pelo menos parte do seu dinheiro em caso de falência do banco onde depositou seu dinheiro em poupança. Os ganhos só ocorrerão se o investidor esperar até a data de aniversário da caderneta. Se retirar o dinheiro um dia antes, perderá todo o ganho do mês. O banco não pode cobrar tarifa de manutenção de conta poupança. Novas regras em 2010. A remuneração continua sendo feita da mesma forma, mas a cobrança de imposto mudou. Antes o dinheiro era isento de imposto de renda. Com as novas regras, o governo estabeleceu o percentual mínimo de 0,5% ao mês de rendimento para começar a cobrar o imposto. Quando o valor do lucro ficar acima do equivalente a 0,5% ao mês, será cobrado um percentual de imposto que dependerá da taxa Selic, taxa básica de juros da economia brasileira. Novas regras em 2012. Medida provisória altera o rendimento das cadernetas, que renderão menos em caso de queda da taxa Selic. Se os juros continuarem em queda, o governo pode mudar novamente as regras para quem aplica na caderneta. A regra determina apenas que quando a taxa Selic ficar igual ou menor a 8,5% ao ano, o rendimento da poupança passará a ser 70% da taxa Selic mais TR. Os depósitos realizados antes do dia 4 de maio de 2012 não sofrem nenhuma alteração e têm garantido o rendimento fixo de 6,17% ao ano mais TR pelo tempo que forem mantidos em poupança. Conta corrente A maneira mais prática para realizar as transações como depósito, saque, pagamentos, recebimento de créditos, que podem ser feitos através de cartões ou cheques. É importante saber que as contas correntes normalmente pressupõem uma tarifa mensal. Os bancos são obrigados pelo Banco Central a fornecer gratuitamente um cartão de débito para movimentação de sua conta ou um talão de cheques com 10 folhas por mês, mas podem cobrar pelo uso extra e pela emissão de cheques com valores baixos ou altos. Os bancos brasileiros são obrigados pelo Banco Central a disponibilizar mensalmente um extrato que detalhe todas as transações, bem como o saldo final. É possível também obter extratos diários pela internet, nos caixas automáticos ou pelo telefone e pelo fax. O cheque compensado ou o registro de uso do cartão dá a garantia de ter sido feito o pagamento e de que a pessoa ou companhia a quem foi destinado recebeu o dinheiro. As contas podem ser Individual Permite a movimentação por um único titular. Conjunta simples A movimentação a débito somente poderá ser feita com a assinatura conjunta dos titulares. Conjunta solidária A conta solidária vem com a expressão E ou. A movimentação, crédito ou débito, poderá ser feita por qualquer dos titulares isoladamente. Menores na faixa entre 16 e 18 anos podem manter conta com movimentação livre desde que autorizado pelo responsável legal. Se emancipado, fica dispensada a autorização. Para menores de 16 anos, a movimentação somente poderá ser feita pelo responsável indicado na abertura da conta. Documentos necessários para a abertura de conta RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de renda. Para titular menor de 16 anos e idade completos, não emancipados, é obrigatória comprovação da existência de relação de emprego, do qual tem a economia própria, mediante exibição da carteira de trabalho, e portar cópia e original dos documentos RG e CPF e do comprovante de endereço. Se emancipado, além de cópia e original dos documentos RG e CPF e do comprovante de endereço, registro de nascimento com a averbação da emancipação conferida pelos pais. Para encerrar a conta, deve-se conferir se todos os cheques emitidos já foram debitados, bem como providenciar o cancelamento de débitos automáticos. Deve-se pedir o encerramento por escrito, entregando solicitação pessoalmente na agência onde se tem conta, em duas vias protocoladas, uma das quais ficando em poder do cliente correntista. Contas de pessoas jurídicas Contas de pessoas jurídicas são contas de sociedades, de associações, de empresas particulares, privadas e de empresas públicas. Documentação da pessoa jurídica Primeiro, Documento da Constituição e suas alterações posteriores, devidamente registrados no órgão competente. Segundo, Comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, exclusivo das pessoas jurídicas. Terceiro, Comprovante de endereço. Quarto, Comprovante de faturamento dos últimos 12 meses, no caso das pessoas jurídicas com fins lucrativos. Quinto, Ato de designação dos representantes, devidamente registrado no órgão competente, quando for o caso. Vejamos agora a documentação exigida para representantes e procuradores. Primeiro, CPF. Segundo, Documento de identidade, RG ou equivalente. Terceiro, Comprovante de residência. Quarto, Procuração, Se for o caso. Para condomínio em edifício, a conta será aberta por pessoa ou pessoas autorizadas para tal, através de assembleia. Normalmente, o autorizado é o síndico do prédio. Na abertura, serão exigidos os documentos pessoais dessa pessoa, e a ata ou cópia da assembleia realizada. Se houver procurador, também necessário será o original ou cópia autenticada do instrumento de procuração, particular ou pública. Os cheques serão assinados pelo autorizado ou síndico, ou, se for o caso, por seu procurador. A documentação para abertura de conta é exigida de acordo com a natureza da empresa. Conta salário A conta salário é um tipo especial de conta de registro e controle de fluxos de recursos, destinada a receber salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares. A conta salário não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora, e não é movimentável por cheques. Um benefício trazido pela conta salário é a possibilidade de o empregado transferir o seu salário para outra conta diferente daquela aberta pelo empregador, sem precisar pagar tarifa por isso. O empregado também pode optar pelo saque dos recursos da própria conta salário, ou pela sua transferência para a conta de depósitos abertas no mesmo banco. Outro benefício é a isenção de algumas tarifas sobre essas contas. Sobre esse tipo de conta é vedada a cobrança de tarifa nas transferências dos recursos para outra instituição financeira, para crédito à conta de depósito de titularidade do beneficiário, conjunta ou não, desde que esses valores sejam transferidos pelo valor total creditado, admitida a dedução de parcelas de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil, contratados na conta salário. Na transferência parcial do crédito para outra instituição financeira, pode ser cobrada tarifa, mesmo que seja uma só transferência. Se a transferência for para outra conta da mesma instituição financeira, é vedada a cobrança de tarifa nas transferências pelo valor total ou parcial dos créditos. Também não podem ser cobradas tarifas por 1. Fornecimento pelo cartão magnético, a não ser nos casos de pedidos de reposição decorrentes de perda, roubo, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição financeira. 2. Realização de até 5 saques por evento de crédito. 3. Acesso a pelo menos duas consultas mensais ao saldo nos terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa. 4. Fornecimento, por meio dos terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, de pelo menos dois destratos contendo toda a movimentação da conta nos últimos 30 dias. 5. Manutenção da conta, inclusive no caso de não haver movimentação. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros! 2. Acesso a pelo menos duas consultas mensais.